Gosto de música, poesia, me perco viajando em versos, quero conhecer nossos sotaques e falar línguas estrangeiras, os problemas do meu bairro, os conflitos do meu país e do mundo Preciso compreender, sinto que tenho muito a dizer, e a ouvir, e a aprender Sempre conectado Inscrições abertas, vestibular.neb.br Novos cursos Vestibular Uneb 2018 Você, conectado a diversos mundos